Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Buquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado superespecial para debatermos questões envolvendo a cultura, a educação, ento local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos debater um tema muito importante e é com muita satisfação que eu vou conversar com o professor Júnior Santos, que vai falar sobre a formação de artistas circenses, sobretudo palhaços, e vai falar também sobre o movimento Escambo Livre e, por consequência, o teatro de rua, que é uma atuação do Júnior já há muitos anos. A quem eu já saúdo aqui, muito bom dia, Júnior, obrigado pela sua participação, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Habilite seu áudio, por favor. Júnior, me ouve? Está plugado, está plugado. Vamos lá, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia, pode curtir, compartilhar. Bom dia, bom dia, bom dia, pode curtir, compartilhar. Bom dia, bom dia, bom dia – a conversa com Otávio – Bom dia, Otávio, bom dia, Gilbrant do Norte, bom dia, Brasil, bom dia a todos os companheiros da arte, bom dia a todos os brincantes, palhaços, a todos que fazem esse mundo, com tanta dificuldade, magia de criar uma coisa fantástica que se chama alegria. Bom dia. Muito bom dia, Júnior. Prazer de te receber. Mas antes de conversar com o Júnior, vamos só dar um alô para os nossos parceiros comerciais. Começando aí pelo Jocalto Câmbio CVT Peças e Serviços, Jocalto aqui na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Só passar o telefone aqui do Jocalto rapidamente, 3272-3829. Segue aí o Jocalto. Passando agora para a Padaria Quipão Prêmio, na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, da minha amiga auxiliadora. Só passar aqui o telefone da Quipão Prêmio, 3217-7814. Segue aí a Quipão Prêmio também nas redes sociais. Passando agora para a Bocata, gastronomia saudável, para pessoas que precisam fazer dieta, tem restrições alimentares. O Bocata é o lugar. Telefone do Bocata, 99402-6193. Segue aí o Bocata nas redes sociais. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Da minha amiga Fábia Uerrara. Olha o telefone, 98635-0852. 98635-0852. Segue aí a Bookstore nas redes sociais, Facebook e Instagram. Barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. O telefone 9618-0090. 9618-0090. É o telefone da barbearia do Edson Carlos. Passando agora para Laricão Routes, lá na rua Quintino Bocaiuva, 35, Cidade Alta, Centro, 988-8763-12. É o telefone do Laricão. Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para a minha amiga Liliane, Tempero de Casa, 98166-8212. 8166-8212. É o telefone aí do Tempero de Casa, Marmitaria Delivery. Segue aí o Tempero de Casa no Facebook e no Instagram. E para finalizar, sempre ele, Humilde Tião, by Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Natal, Neópolis. Segue aí também o nosso querido, Humilde Tião, nosso parceiro de sempre. Agora sim, retomando o contato com o Júnior Santos, para iniciarmos aqui o nosso papo. Júnior, está me ouvindo? Ouvindo sim, muito bem. Júnior, o que me chamou a atenção na tua atuação a princípio, é que o teu trabalho é multifacetado. Incorpora aí várias artes. Eu queria que você me explicasse, a princípio, para quem eventualmente não conhece, o que é a cenopoesia e de que forma a cenopoesia se transforma em uma ferramenta pedagógica para ensinar novos artistas circenses. A gente teve um encontro com a cenopoesia, ainda quando atuávamos, uma alegria, alegria, numa intervenção cenopoética feita pelo Zé Cordeiro e o Rai Lima, quer dizer, dois pensadores e um dos primeiros pensadores da cenopoesia, mesmo que ela já tivesse sido praticada, ouvindo sendo praticada por eles, mas eles começaram a pensar formas, pensar como explicá-la, como conversar com ela, como relacionar com outros movimentos. E aí, em Natal, numa intervenção, em pleno calçadão, aquele antigo calçadão que tinha ali no centro da cidade, eles fizeram a intervenção no meio do espetáculo, nosso espetáculo, essa intervenção rolou, eles mudaram de espaço e em seguida nos entregaram a roda prontinha, como se nada tivesse acontecido, como tudo fizesse parte daquela apresentação. E aí a gente se encontra e começamos a conviver juntos e começamos a aprender um com o outro. E juntos a gente começou a ver que, quando a gente atua, monta um espetáculo ou qualquer outra coisa que a gente busca estar junto com essa questão da cenopoesia, em nenhum momento há uma diferença entre as artes que estão sendo utilizadas dentro daquele espetáculo, ou que estão sendo usadas dentro daquele espetáculo, ou que fazem parte daquele conjunto. A toda hora, uma está junto com a outra, se relacionando junto com a outra, e com isso criando um leque muito maior, mais amplitude, que vira os musicais, que entra a dança, que entra, inclusive, como eu fiz com o Cabeça e Papelão, enquanto o espetáculo rolava em cena com 25 atores, depois eu tinha cinco, seis grafiteiros que faziam as artes dos grafites ao redor do espetáculo e também no centro da roda, onde poderia ser depois leiloada ou vendida para alguém que interessasse por aquela arte produzida. Então, todas essas misturas dessa arte, sei que nenhuma fosse maior do que a outra, sei que não houvesse uma estrela acima das outras, mas sim uma constelação. Então, veja ser uma poesia muito como essa, ela possibilita que a arte se transforme em constelação. Júnior, você é um artista que trabalha com teatro e na formação de novos palhaços. Uma dúvida que eu tenho, o palhaço é necessariamente um ator, ou seja, ele está ali no palco atuando, ou ele é simplesmente um espelho ou um reprodutor de situações cotidianas, situações engraçadas do cotidiano? Eu acho que eu me salvei com o palhaço. O meu encontro com ele é que me fez ver o quanto ele está presente na nossa história, na história da arte. Como ele é bem mais anterior do que os atores. Como ele já era o animador das tribos antigas, dos grupos antigos da Idade Média para baixo. É como ele já estava no Jardim do Éden, porque ele fazia tanta graça que o irmão matou ele. Então, o palhaço está muito presente em todos os lugares, em todos os momentos, e como ele é essencial. Porque o ator, no teatro ou no espetáculo, ele atua quando ele está no teatro, quando ele está fazendo a cena. O palhaço tem que estar em atuação constante. Com maquiagem ou sem maquiagem, ele está ali para mudar o ambiente naquele momento. Eu vejo ele como uma figura imprescindível para que todos possam estudar e possam experimentá-lo, tê-lo. Porque o dia inteiro a mente fica girando na criação e tudo que você vê, você tenta transformar em algo que possa modificar o estado de tristeza ou o estado de silêncio de algum lugar. Mas esse encontro, para mim, me permitiu ver que eu hoje me considero muito mais palhaço do que ator, diretor, dramaturgo, qualquer outra coisa que eu tenha feito e faço ainda. Porque ele me dá mais prazer. E, quando ele me dá mais prazer, e quando eu me expresso com prazer, eu irradio o prazer ao redor. Então, eu vejo ele como a base, a base central disso. Lógico que nós temos uma grande demanda de nossos grandes palhaços que vieram de uma tradição familiar, que aí você começava a fazer uma certa repetição na formação. Mas, hoje, a formação do palhaço muda completamente. Ela é muito recheada de outras ações. Para fazer palhaço, hoje, eu vou estudar canto, eu vou estudar música, eu vou estudar figurino, eu vou estudar cenopoesia, eu vou estudar dança popular, eu vou estudar balé. Tudo isso está se casando dentro com os palhaços e é o que as escolas estão oferecendo nesse momento. Não vou dizer de jeito nenhum que essa formação é maior do que a outra. De jeito nenhum. Elas se complementam, elas se fundem. A outra era aquela tradicional, de pai para filho. E quando a gente tinha os tipos muito certinhos e já definidos quem seriam. Essa, não. Ela te possibilita ser quantos tipos tu puder ser. Agora, Júnior, geralmente o senso comum associa a atuação do palhaço simplesmente ao entretenimento. Mas, dentro dessa formação pedagógica, você contempla valores nessa formação a partir de um caráter mais de transgressão? Ou seja, do palhaço atuando como um transgressor das normas estabelecidas socialmente através do humor? Sem dúvida. Sem dúvida. É só você sentir o corpo dele. É só você notar e ver o corpo dele. Quando ele bota uma peruca, aquela modificação da peruca não é só para enfeitar. Mas ela vai dar uma dificuldade um pouco na cabeça. Ela vai esquentar. Se ela estiver folgada, ela vai cair. Então, ele vai estar. Ele não vai estar reto. Ele já está o tempo todo mundo tentando se organizar. O nariz, ela diminui o campo de visão. E, com isso, ele pode pender, ele pode tombar indiretamente, sem ele nem pensar em fazer. O sapato dificulta o andar. A roupa folgada também deixa ele muito mais à vontade. Se você for ver, todos os apetrechos estão para demonstrar fraqueza. E a fraqueza veio para que você possa vencê-la e ser vitorioso nisso daí. É por isso que a gente tem os tipos de palhaço que vence e os tipos de palhaços que perdem sempre. Porque eles encaram muito essa questão da sociedade, o poder e o submisso. Mas o submisso, ele engana o poder, mesmo que ele sofra mais do que o poder, porque ele finda a maior dor caindo em cima dele. Então, ele tem essa força que vai além da possibilidade e só da graça. É o palhaço que faz o trágico. Só para a gente ter uma ideia da figura do palhaço, o Piolim foi escolhido o melhor ator do mundo, do Brasil naquela época. O melhor ator do Brasil e era um palhaço. Mas ele também tinha a sua atuação como ator. O Biribinha, que passou muito aqui pelo Estado, inclusive o Irã, irmão dele, mora ali em Santa Cruz, o Biribinha faz o palhaço e ele faz também o ator, que não deixa de ser o palhaço sem a maquiagem, fazendo personagem ou com maquiagem. Então, isso estava sempre fundido no circo-teatro. O circo-teatro perdeu-se com o tempo. Começou a ser muito complicado fazer teatro. Começou a ser muito difícil fazer teatro. As produções requeriam muita grana. E as pequenas companhias ficaram só com os palhaços. Mas, se a história nos conta, é que eles sempre andaram juntos, sempre em mãos dadas. A atividade do palhaço, uma das premissas básicas, Júnior, ainda pegando esse gancho da questão mais política, digamos assim, é expor a realidade de uma maneira irônica. Você diria que uma das características principais é justamente essa exposição da realidade, esse caráter político de uma forma bem humorada, irônica. E um governo como esse, por exemplo, de caráter fascista, você entende que fornece até mais elementos para a criação? Sem dúvida, Otávio, sem dúvida. Com toda razão, a sua pergunta já está com todas as respostas dentro. Não tenho a menor dúvida do que isso. Você tem, a graça às vezes mais simples do mundo, você tem um cacozinho que você coloca e que você traz dentro do contexto. E esse governo, assim como outros, nós brincamos muito com o próprio Lula, brincamos muito com a Dilma. A gente tem as nossas críticas também aos governos e a gente, em determinada hora, joga elas de forma engraçada ou jocosa e parece que dá uma compreensão maior na plateia. Ela começa a enxergar de outra forma também. Esse personagem que aí está, esse personagem eu acho que está mais com aquele coringa, o palhaço coringa, aquele palhaço coringa americano que sai matando todo mundo e que não está nem aí para a vida. Esse daí tem sido piada constante dos palhaços, dos comediantes, de quem faz graça e risos e até de tragédias, dos que fazem tragédias pelo Brasil afora. Porque, sem dúvida nenhuma, não pode se permitir que uma posição daquela não seja ridicularizada perante o público. Essa é a função do palhaço, é ridicularizar esse poder que veio e que esmaga e que quer ser dominante, quer ser dono de tudo e aí é um pano para a manga, velho. É difícil, ruim como ser humano, mas é ótimo como palhaço. Ô Júnior, um dos conceitos mais importantes dentro da pedagogia é a ideia de práxis, ou seja, é a junção da teoria com a prática. Eu quero saber, na questão da formação, a importância desses princípios teóricos que você utiliza, mas, sobretudo, a importância da prática do palhaço no próprio circo, nas comunidades mais carentes, na periferia, enfim. Fala sobre a questão dos princípios teóricos que você utiliza, mas, sobretudo, a importância da prática. Sim, sim, sem dúvidas. A gente sempre começa com o gostoso, não é? A gente sempre começa, como diz o espetáculo do Paulo Freire, como o Paulo Freire diz, o professor sempre deixa o melhor para o final, assim como a gente deixa o melhor pedaço de carne para o final, para ficar com aquele sabor na boca. Então, a gente sempre começa com a graça, ela é a atração. Quando você começa a descobrir que você pode brincar com você mesmo, com o seu corpo, com os seus companheiros, que você pode tirar a graça que está retida dentro de você e você pode transformar isso em uma cena, em uma reprise, ou em uma entrada, ou qualquer outra coisa que possibilita, aí você começa a trabalhar com ela também essas questões de com quem é que ela se relaciona nesse momento, em qual contexto ela poderia vir. Então, você começa a trazer as outras coisas para dentro e contar dentro da história, dentro do movimento da história, que nós não estamos fazendo nada novo, que sempre ela esteve situada. Por mais simples que seja uma abelha, abelhinha, que é o quadro mais tradicional e o que mais se faz no mundo até hoje, por mais que ela seja, mas há o enganador, há o bobo, há o que vai vencer, e aí vem o golpe, aí vem o golpe, que é o bobo ganhar. Quer dizer, a possibilidade de mostrar que o povo também pode ganhar e ele não vai só perder, porque o bobo ali representa esse povo. Aí a gente começa, nós estamos trabalhando muito com várias linguagens, então a gente está trabalhando desde a linguagem da poesia, junto com a cena poesia, vamos pegar alguns experimentos do teatro que são super importantes, como o Bertoldo Brecht, como o Garcia Lorca, e vamos trazendo isso para dentro dessa meninada. E eles vão começando a ver que o universo é muito maior do que aquela pura pintura, que o palhaço não é só a pintura nem só a roupa engraçada, que ele tem que estar, sim, com informações sobre o contexto cultural de uma forma geral que influencia na manutenção dele, porque ele já teve prece de desaparecer, ele já sumiu um bocado de vezes, mesmo que depois volte e, quando volta, ele não tinha base para se sustentar. Hoje a gente tem palhaços espalhados por esse país inteiro. Eu sou da ESLIPA, Escola Livre de Palhaços, que atua no Rio de Janeiro hoje, pela primeira vez fazendo parte de um projeto da UFRJ. Nós estamos há seis anos como escola e com 20 alunos. Esse ano é 30 porque é online, é a primeira vez online. E a gente vê que cada aluno desse tem uma função de multiplicação. Então, nós temos formações do Piauí, nós temos formação no Ceará, nós temos formação do Rio Grande do Norte, nós temos formação no Brasil inteiro, inclusive no Uruguai, na Argentina, que são países mais vizinhos, que estão juntos com a gente dentro dessa formação, dessa discussão, onde nós temos aprendido muito. Onde nós temos aprendido muito. Mesmo que eles digam que aprendem muito com a gente, a gente também aprende muito com eles. Júnior, você citou, antes da gente passar para questões do movimento Escambolivre, do teatro de rua, você citou o professor Paulo Freire. Um dos princípios mais importantes da pedagogia do Paulo Freire, além da questão do diálogo, da dialética, é a capacidade do indivíduo de olhar para o outro. Eu queria saber qual a importância disso na formação do palhaço. de, de repente, um palhaço mais jovem olhar para um palhaço mais experiente e assimilar ali experiências, técnicas. Qual a importância dessa questão de olhar para o outro? Eu continuo sem experiência. Eu continuo olhando muito. Acho que o olhar vai ser a vida inteira. O ver o outro, sentir como ele faz, se aproximar, conversar. Isso é superimportante nessa formação eterna. Nós vivemos um processo de formação eterna. Nunca vamos estar completamente formados. A cada dia surge mais coisas interessantes para isso. A gente brinca muito com essa questão, que é... Eu, por exemplo, quando vou fazer uma vivência, que não faço para as oficinas, porque não consigo mais usar a chave de fenda, abrir essas coisas, só faço vivência agora, trocando um com o outro. Eu já fui mecânico de palhaço, hoje não consigo. Então, quando eu fui para a rede, vou para as vivências, a gente sempre vai deixando determinadas, provocando para que eles se auto-se formem, que formem duplas, e que eles conversem entre eles sobre assuntos, e que eles criem, porque a gente é muito repetitivo. Nós, palhaços, repetimos muito. Se você for um espetáculo, são quase todas as mesmas reprises tradicionais. Então, que a gente crie, que a gente crie a nossa dramaturgia, que a gente chama de palhaturgia, palhaturgia, que a gente cria a nossa palhaturgia. Então, desses encontros, tem criado muitas coisas, e tem criado duplas, e essas duplas, elas estudam juntos, estão afinadas, e elas saem para a formação em outra região. Eu digo isso com experiência em duas cidades básicas, aqui do Rio Grande do Norte, que tem uma coisa mais aprofundada. Janduís, que é o pé, que é o início, que é o princípio, que é tudo que a gente começou ali, que nos recebeu, eu dizia que ia ser com bala, mas não recebeu com riso, com graça e com alegria, e eu sou cidadão janduiense, até hoje tenho prazer de ir lá, e não tenho medo. E a cidade de Umarizal, que quando se chega a Umarizal, Umarizal estava realmente num período que era só na noticiária nacional de crimes. Então, a gente começa com o Arte Riso, e o Arte Riso se multiplica pelas comunidades, e aquela meninada vai crescendo, fazendo palhaço, e o palhaço virou capoeira. E o palhaço que virou capoeira virou teatro, e agora virou cinema. Eles estão produzindo os filmes. Então, é muito bonito você ver como uma coisa se relaciona com a outra, os degraus vão chegando, e quando a gente nem desespera, surge outra que a gente não conseguiu descobrir, e que já começa a se afinar dentro daquele contexto. Então, essas são experiências que comprovam que nada mais do que juntar um com o outro, ver o outro, observar o outro, viver com o outro, é superimportante. Uma outra também. E você falou de Janduí. Em 1991, em parceria com o Rei Lima, você... Rai Lima, é. É, Rai Lima, você formou lá na cidade de Janduí o Movimento Escambolivre. O que é esse movimento, e qual é a importância dele como representação e disseminação da cultura popular, essa cultura associada a outros movimentos artísticos? Então, Otávio, era um momento que a gente estava buscando outra coisa. A gente vinha das organizações oficiais. Eu fui um dos presidentes da Federação de Teatro Amador do Rio Grande do Norte, que era ligado à Confederação Nacional de Teatro Amador. Então, nessa época, nós fomos uma representatividade muito grande nesse país, com vários congressos. Depois, eu estava com a Alegria-Alegria. O Alegria-Alegria era um grupo que tinha registro, tinha diretoria, que tinha toda a organização jurídica. E isso tudo foi enchendo muito o saco. E, na verdade, a gente precisava ter alguma coisa que fosse livre de verdade. e que quem estivesse reinando ali dentro, quem estivesse predominando ali, fosse a vontade de fazer arte e a vontade de levar a arte para os recantos mais escondidos da Terra. E aí a gente começa a discutir o que seria isso. O que é isso? A gente tem que chegar nos cantos sem nada. A gente tem que chegar nos cantos para trocar. A gente leva a arte para trocar com eles, hospedagem, alimentação, papapá. Aí o Grimário Farias, que ainda está no Alegria-Alegria, um dos antigos que ficou, o Grimário Farias disse isso da Idade Média se chamava escambo. Esse é o nome, escambo. Vamos fazer a primeira experiência. E a gente estava naquele momento, o Janduí estava passando por muitas dificuldades, dificuldade financeira, os recursos não chegavam ao Janduí, a dificuldade da seca, a dificuldade dos tiroteiros constantes, da morte, pela bala, ela ali no triângulo da morte. E resolvemos que esse seria o ideal. Até porque o Rai já estava desenvolvendo um trabalho com 600 crianças da cidade, um trabalho de arte na cidade. A cena poesia já tinha chegado antes da gente em Janduí. Antes da gente, do Alegria-Alegria, de formar o escambo, a cena poesia já tinha pousado lá. Então, aquilo nos atraiu. E nós fomos para lá e não deu mais vontade de voltar. Não deu vontade mesmo. Não deu vontade nenhuma. Deu vontade de ficar ali. Ali não era um laboratório morto. Ali era um centro de vida, de vivência. E nós mapeamos aquela região ali 19 teatros de pedras. E cada teatro desse foi batizado com o seu nome. Quando nós terminamos esse primeiro encontro, um outro grupo de Carnaúba dos Dantas disse assim, a gente tem dificuldades lá em Carnaúba, a gente não tem apoio público, a gente monta com dinheiro nosso, a gente faz com o que é nosso. Aí dão, vamos para Carnaúba. Então, dois meses depois, a gente estava indo para a Carnaúba dos Dantas. E começamos a perceber, nesses dois momentos, com as formações que tinham no escambo, que o escambo iria mais aos lugares onde estavam com dificuldades. mas eis que surge uma proposta fantástica. Era em Capuí. Vamos fazer o terceiro em Capuí, a gente tem tudo. Tem até lagosta no almoço. Imagina, a gente sair de ovo todo dia para lagosta. Ovo, não, a seca da nada. Saímos para lagosta. E vou aqui, aí você vai ali, de 20 pessoas, passou para 120 no segundo, 450 no terceiro. Havia uma carência enorme dos artistas populares do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, que eram esses que chegavam, de ter um lugar onde não tinha presidente, secretário, tesoureiro, onde não tinha nenhuma regra estabelecida. A regra era conviver, conviver, trocar e invadir as cidades com poesia, dança, arte, cinema, com todas as misturas das artes. É aí que o escambo começa a ser, perde o nome teatral, que chamava-se escambo teatral de rua, perde o nome teatral e passa a ser escambo livre de rua. É uma revolução no Rio Grande do Norte que alcançou o Brasil inteiro e hoje está dentro de Rosário, na Argentina, de Buenos Aires e de outras cidades do exterior. Júnior, o teatro de rua no Brasil, ele nasce lá no início da década de 60, mais precisamente em 1961, com as ações do CPC, o Centro Popular de Cultura e o teatro nasce com uma premissa eminentemente política de democratização da arte, de resistência à opressão, a um regime autoritário, três anos depois acenderia ao poder o regime militar. Meio século depois, a perspectiva do teatro de rua ainda é essa, de democratização da arte, de resistência cultural, que tipo de análise você pode fazer do que era o teatro de rua lá na década de 60, se ainda continua sendo a mesma ideia de hoje? Eu vejo o surgimento nos anos 60 de um teatro de rua. Antes já tinham outros, até porque hoje a gente considera que as nossas brincadeiras, os nossos bois, os nossos reisados, já são expressões teatrais. eles já faziam muito antes isso. Mas a gente tem naquele momento com o CPC, que também depois se estende para o sul do país com o Vianinha e outros, a gente tem um momento que era um momento de uma discussão muito séria. Era uma proposta de mostrar ao povo para onde esse país estava indo, como é que esse país estava, o que é que ele precisava e para onde é que ele podia ir. É tanto que depois quase todo mundo, do Hermínio, vários outros são presos e se param. Essa é uma influência que a gente não vai deixar de ter nunca, porque o Lorca já tinha essa influência com o Alabarca na Espanha, o Brecht já tinha essa influência lá dentro da Alemanha. Então, essas coisas todas nós bebemos muito desses revolucionários e a gente bebeu muito do CPC. E para entendendo de que o nosso teatro ele não é simplesmente lazer, ele é uma brincadeira que revela coisas que as pessoas não têm coragem de falar, a não ser escondido por detrás das portas. Então, os nossos espetáculos, por mais que sejam festivos, eles têm sim um conteúdo o tempo todinho muito crítico de uma possibilidade de criar um mundo melhor, a possibilidade de se enxergar esse mundo da forma que está para que a gente possa trilhar outros caminhos. Então, ele continua assim, muito vivo. Com o Cabeça de Papelão, a gente fez essa empreitada grande. Eu peguei o texto do João do Rio, fiz uma transformação nele e montei com 25 pessoas de um bairro chamado Pici, em Fortaleza, numa mistura muito grande de atores, que eram pessoas que estavam precisando gritar ao mundo. Muitos não eram atores, eles precisavam gritar. Então, em vez de ir para a praça e dar um grito, faz um espetáculo. E esse espetáculo é o teu grito, é a tua denúncia. E isso mudou muito a questão da vida de alguns. Outros não, porque a vida tem seu fluxo também e a gente é quem escolhe para onde ir. Mas eu creio muito nesse teatro, mesmo não negando nenhum outro. Adoro assistir todos, mas eu gosto muito quando ele me perturba. Agora, Júnior, é interessante realmente essa premissa mais política de incitar uma reflexão mais apurada por parte do público, livrá-los da opressão, digamos, do julgo mais autoritário do Estado. A gente falou aqui no Paulo Freire, enfim. Agora, uma característica do teatro tradicional é a presença do conceito da quarta parede, que é uma parede invisível que separa o palco do público. No teatro de rua existe essa perspectiva, ou seja, o texto é mais rígido, mais metódico ou não? Ou ele varia de acordo com o público que está ali presente, com as exigências deles? Enfim. Um ator de rua nordestino é muito difícil fazer um texto rígido. O nordestino vive com um cordel na cabeça, ele transforma tudo em poesia rapidinho. Ele não pode ver um suspiro. Hoje, eu sinto muito em vários atores e em determinado momento até esse fenômeno acontece comigo, é de você falar antes do cara dizer. Você já está lendo pela expressão dele o que ele vai falar. Depois você conversa, aí você está à vontade de dizer isso. Cara, como é que você sabe? É uma energia tão forte que circula que você começa a ter essa percepção. Não vamos negar, eu tenho vários outros espetáculos que têm uma outra forma de se fazer. E isso é mais interessante, nós não podemos fazer de uma forma única, principalmente na rua, que é uma diversidade muito grande. A questão da quarta parede, ela já chegou à rua até com quinta e sexta. Quinta e sexta parede, que a gente não consegue nem explicar direito como é isso. muitas vezes é pessoas que fazem ou grupos que estão na rua, no palco, e querem levar da mesma forma para a rua. Aí montam na rua uma estrutura que não é a estrutura que a rua garante, garante que ele vai rolar, que está distante da plateia. E a plateia não está, não tem plateia. Na rua não há plateia. Na rua todos estão em cena, todos estão na roda, todos estão vivos. qualquer um pode romper a roda e dizer uma poesia a hora que quiser. Esse é o teatro livre. Mesmo que ele tenha um ensaio, que ele tenha um roteiro, que não é um roteiro definitivo, mas que esse roteiro vai se moldando e vai se transformando. E a gente tem brincado muito com mudanças de finais. Não ter um final, mas criar esse final dentro, dentro daquela cena, junto com aquela cena. Ou, hoje o final é teu, se vira. O cara está em cena e o final é daquele ator que vai puxar o final do espetáculo. Então, você tem brincado muito com isso, que o que é o tempo todinho é a prova de que você estuda, você faz as vivências, você faz os cursos, você vai para a prática, que é a cena. E quando você vai para a prática, você também vai ter que fazer essas vivências, esses truques, porque vai ter alguma coisa que vai chegar de surpresa à cena. É muito dinâmico. Eu acho que todos os dois, fiz os dois, faz tempo que eu não faço ator, faz tempo, muito tempo que eu não faço ator, eu estou mais que o meu palhaço, mas eu fiz os dois, eu sinto que todos os dois têm prazeres diferenciados. Eu recebi um prêmio como ator de palco, recebi um prêmio como ator de rua. Então, eu sinto que os sabores são diferentes. Esse ator de rua me deu um sorriso muito largo, esse de palco me deu uma preocupação enorme, eu vou ser muito mais cobrado agora. Júnior, falar em preconceito aos atores de rua por parte do poder público ou de setores mais conservadores da sociedade parece uma obviedade, mas existe preconceito por parte da própria classe de atores, no sentido que esses atores e atrizes que estão lá com suas peças no teatro tradicional, estão lá na televisão, estão lá fazendo cinema, se não existe um preconceito, mas eles levantam a bandeira do teatro de rua, eles vão atrás de políticas públicas, como é que é essa relação? Tem alguns nesse sentido que pensam diferenciados. Tem outros que a gente não consegue nem ver, eles são intocáveis, eles vivem dentro do fechado, eles vivem fechados e só abrem para as câmeras. Mas muitos deles se curam com o teatro de rua. muitos deles, eles vão participar do estar na rua, vão fazer exercício com a minha idade. O a minha idade que faz esse teatro que é o tempo todo de uma manifestação livre, onde as pessoas se vestem e vão revelando os seus segredos e vão dando gritos, dando berros e vão vibrando e ali vão melhorando. Muitos dos atores que fazem personagens às vezes de psicopatas ou de personagens muito bonzinhos e que necessitam de psicólogo, eles vão direto para o estar na rua, levar grito. A minha idade trabalha muito isso, nessa função do grito. Ele diz, adoro dar grito e a toda golbo. Sai daqui curadinho. E muitos deles participam dos resultados das vivências do Amir. E a gente tem convivido com alguns, por exemplo, mesmo quando nós fizemos o Ocupa Nise, ocupamos o Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, o Nise da Silveira, o antigo Dom Pedro II, durante seis meses, mesmo quando nós ocupamos o Nise, os artistas, alguns artistas de televisão e de novela estavam lá também, chegavam juntos. Então, não é uma geral. Eu acho que tem aqueles que já nascem assim, porque já vêm da família, já vêm do culto, o ritual é esse, mas tem outros que se encontram nas rodas do Largo do Machado. Várias vezes que eu estava no Largo do Machado fazendo apresentação, eu vejo fulano que fez novela, Beltrano, e depois vêm conversar com a gente normalmente. Porque são pessoas que vêm de uma origem mais humilde, da classe média mais sacrificada. Júnior, a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final do nosso programa, o conteúdo que você está apresentando é riquíssimo, eu tenho certeza que quem está assistindo o notável Buquer Cultura em Pauta, lá no meu canal, ou pela TV Potiguar Notícias, está adorando. Eu tenho uma pergunta, assim, é mais uma questão pessoal, desviando um pouquinho do nosso assunto, mas está inserido também, que é o seguinte, você não se incomoda, por exemplo, quando você vê em comunidades carentes, em bairros mais pobres, uma presença tão forte de igrejas, por exemplo, igrejas evangélicas, e menos de centros que fomentem a cultura, e aí, nesse sentido, no fundo, as pessoas parecem gostar mais ou se adaptarem melhor a métodos de controle ideológico do que a arte, a essas ferramentas que incitam a reflexão mais apurada, um aguçamento do senso crítico, o que você acha disso? Eu também, eu me sinto, é um pouco complicado, porque, assim, eu sou filho de pastor, né? Sim. Eu nasci dentro da igreja, a ideia, que até o meu nome, João Batista dos Santos Júnior, seria que eu fosse pastor também, mas eu sempre olhava de uma forma diferente, mesmo criança, até quando eu lia a Bíblia, que eu aprendi a ler na Bíblia, era forçado aprender a ler na Bíblia, quando eu aprendi a ler na Bíblia, eu comecei a ver uma coisa que eu mais adorava, que é Deus é bom, isso, para mim, a melhor coisa que tem na Bíblia, o resto pode apagar, se ele é bom, não tem doença, não tem nada, ele é bom. Depois, aquilo foi gerando o sofrimento e quando eu descubro com 12 e poucos anos que eu podia fazer alguma coisa com arte e que me convida e que eu começo a fugir da igreja para assistir circo e quando eu começo a esperar que os clientes fechem os olhos para poder sair para ler um texto lá embaixo, então eu começo a ter acesso, era muito difícil na época, mas a gente tendo acesso àquilo, eu começo a criar um senso crítico e eu começo a observar que não era também aquele caminho que eu queria ir. eu não acredito muito naquela coisa ali. Hoje, nós temos uma multiplicação muito maior, hoje é muito mais perturbador, porque naquela época você encontrava seis denominações, hoje você não pode contar mais, o capitalismo criou as denominações em todos os lugares, elas têm nome de tudo, fronteira, cadeia, tem tudo, elas têm nome de tudo, e elas todas estão visando o lucro de um grupo, e esse grupo está se dando muito bem. E, por outro lado, as nossas igrejas não avançaram, até Jesus Cristo avançou no perdão, as nossas igrejas continuam sendo para condenar, para colocar para o inferno, elas falam mais em Satanás do que em Deus. Eu dei carona a um pastor, e aqui, meu vizinho, tem uma Assembleia de Deus, com um pastor antigo daqui, eu dei carona a ele para ir no centro da cidade, e eu, no caminho, eu disse, pastor, me diga uma coisa, por que é que o diabo entra tanto na sua igreja? Porque lá na igreja do meu pai, ele dizia assim, o diabo aqui não passa nem na calçada. Então, por que vocês são muito forais, vocês atraem os diabos, por que vocês estão fazendo isso? Então, na verdade, o nosso povo, ele sofre muito carente, e a carência maior está nessa parte espiritual. Eu creio que hoje, eu vendo hoje, por exemplo, a campanha da fraternidade da igreja católica, você sente que dentro dela há um conteúdo político, ela é muito mais avançada. Quando é que as igrejas protestantes vão ter suas campanhas? Que não seja só campanha de salvação da alma quando morre, mas campanha da salvação do povo quando está vivo. Então, questionador isso. Júnior, para a gente encerrar, a gente já falou aqui, o teatro de rua nasce com a ideia de resistência em relação ao autoritarismo. Hoje, a palavra continua sendo essa para vocês, atores de rua, a resistência? Eu repito cantando. Passa o tempo, o tempo passa, corre o mundo em desgraça, tragédia, comédia, dramalhão, 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 e o teatro rompe o espaço do passado e do futuro e no presente é manifestação. É isso aí, Júnior. A internet do Júnior deu uma travada, mas passou a mensagem dele, vamos tentar retomar o contato, mas se não, já estamos satisfeitos e eu tenho certeza que quem está nos assistindo está também bastante satisfeito com esse conteúdo riquíssimo que o Júnior Santos nos apresentou sobre o teatro de rua, sobre a formação de artistas circenses, sobretudo palhaços. Antes de encerrar, o Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, agradecendo mais uma vez a participação riquíssima do Júnior Santos. Vamos saudar novamente os nossos parceiros comerciais, começando aqui pelo Jocal. da tragédia, da comédia, do drama da comédia, valeu Júnior, tinha travado sua internet, mas valeu, agradeço demais pela tua participação e volte outras vezes para nos encantar com a sua arte. Tranquilo, um prazer muito grande, gratidão, você está muito mais perto do meu filho, dá um abraço e um beijo nele por mim, diz que estou com saudade dele, e a gente se encontra, porque é necessário se encontrar sempre e quando a gente se encontra, como diz o poeta Raí Lima, vai ser muito mais do que um encontro. Com certeza, valeu Júnior Santos, grande abraço. Vamos antes de encerrar o programa Otávio Albuquerque, voltar aqui, voltar aqui agora para os nossos parceiros comerciais, começando aí pelo Jocalto, Jocalto aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim, câmbio automático, CVT, peças e serviços na rua Vale do Sol, o telefone do Jocalto, 3-3-2-7-2-38-29, 3-2-7-2-38-29, é o telefone aí do Fernando lá da Jocalto. Passando aí pela Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na rua, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal, 3-2-1-7-7-8-14, é o telefone aí da Quipão Premium. Passando agora, Bocata, gastronomia saudável, para você que tem aí restrições alimentares, precisa fazer dieta, o Bocata é o local, telefone 994-02-6193, segue aí o Bocata nas redes sociais, Instagram e Facebook. A Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor, telefone 986-3-5-08-52, segue aí a Bookstore, no Instagram e também no Facebook. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, Avenida Bel Cabral, 2221, Nova Parnamirim, telefone 9618-0090, 9618-0090, é o telefone aí da barbearia do Edson Carlos. Laricão, Laricão Routes, Lanches, 988-87-6312, o telefone de WhatsApp, aí do Laricão Routes, iFood, lá na rua Rint, Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta Centro, segue aí também o Laricão Routes, nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tempero de Casa, Marmitaria Delivery, da minha amiga Liliane, 98166-8212, é o telefone do Tempero de Casa, segue aí também nas redes sociais. E por fim, o Mil de Tião, o bairro-restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal, um abraço aí para o nosso amigo de todas as horas, o Tião. É isso, agradecendo mais uma vez a presença do Júnior Santos, artista circense, também ator de teatro de rua, e com o fim da entrevista com o Júnior Santos, o apoio dos nossos parceiros comerciais, terminamos aqui o programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. Próxima segunda, compromisso firmado, esperamos vocês. Até lá. E aí